Tudo bem? Então, eu amei muito esse filter Tô me sentindo sol Eu acho que por dentro eu sou assim, né Deus? Era só o que me faltava, né? Me trocar por um sol Uma palhaçada, viu? Só tô aqui mesmo pra avisar que amanhã tem vídeo novo no vlog de tudo meio-dia É bom tu não perder, né? Olha aí, gente, tô aqui na Bienal vindo a algumas entrevistas hoje E olha o que temos aqui É amanhã, hein? É amanhã, hein? Deixa eu te filmar como você é linda Eu falo pro pessoal, eu sou linda, pessoal Eu sou linda Eu sou linda, eu sou linda, eu sou linda, eu sou muito linda Olha esse bebê, olha esse bebezinho aqui, tia Mas é muito linda Essa aqui é muito linda também Mas a minha casa a mamãe não quer Ela é perfeita pro mundo, ela é linda demais Priscila Ai, que linda, mamãe